Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu venho aqui trazer uma dica pra vocês super bacana. Olha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer um creme pra acabar com a rachadura, acabar com o ressecamento dos pés. Com uma semana, se você fizer, usar direitinho, ó, vai ficar show de bola. Deixa eu falar aqui pra vocês. A gente vai usar apenas cinco ingredientes. Ó, nós vamos usar aqui um copo de extrato de tomate de 200ml de creme. Creme pra pele, pode ser qualquer creme que você tiver em casa. Aqui nós vamos usar, gente, uma colher de sebo de carneiro. Aqui, ó, a gente compra na feira, né, a gente encontra aí nas feiras. Você vai usar um cartãozinho de melhorar o infantil, né, o velho conhecido como a S infantil. A gente vai usar aqui a glicerina. Glicerina você encontra na farmácia. E a gente também vai usar aqui a gota milagrosa, que você também encontra na farmácia. Aqui a gente vai colocar uma colher de sebo de carneiro. A gente, você usa uma vasilinha de plástico pra você misturar aqui todos os ingredientes. Aqui, ó, aqui foi uma colher de sebo de carneiro. Nós vamos usar, ó, tá lacrada. Aqui nós vamos usar uma colher de glicerina, bem cheia. Aqui nós vamos usar uma colher de gota milagrosa, também bem cheia. Então, gente, nós vamos pegar o Aécio e você vai pegar o seu pilãozinho mesmo de pisar o tempero, né? Você vai pegar aqui as Aécio infantil e você vai pisar aqui, pra ficar um pozinho bem fininho. Olha, pessoal, aqui no cartãozinho, ele vem dez comprimidos. Então, você pode usar os dez comprimidos. Você pisa. Olha aí, gente, ele é bem molinho pra gente pisar. A gente usa aqui o pilão, né? Você vai pisar o seu tempero aí. Você pode usar. Você machuca ele bem, pra ele ficar o pó bem fininho. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Então, você vai colocar... Colocar todo o pozinho aqui, dez comprimidos. Olha aqui, a gente já usou, né? A colher de sebo de carneiro. Uma colher do... Gota milagrosa. Uma colher da glicerina. E aqui um copo de 200 ml. Esse copo normal que a gente compra de distrado de tomate. De creme de pele. Pode ser qualquer creme aí que você não queira mais usar. Ou que você já usou, né? Então, você pode usar ele pra fazer o seu creme. Então, a gente vai misturar todos aqui. E assim, pessoal. Aqui eu usei uma colher de cada ingrediente. Mas aí, se você for colocar mais creme. Mais creme de pele. Você pode dobrar também aí a medida. Porque aqui eu vou fazer pouco. Então, gente. Aqui agora é só mexer bem. A gente tem que mexer bem. Que é pra dissolver aqui bem os ingredientes. Principalmente o sebo de carneiro. Porque ele... Como ele tá coalhado. Ele fica mais ruim de dissolver aqui no creme. Aí, gente, lembrando que o sebo do carneiro vai ficar meio difícil, assim, pra misturar. Porque ele tá frio. Mas aí, quando o tempo esquenta. Ele derrete no creme. Fica... Mesmo bem assim, homogêneo aqui o creme. E aí, você só sacude bem. Você vai usar um vidro normal que você tiver em casa. Pra você colocar o seu creme. Esse aqui eu já tinha feito. Eu tava usando. Né? Ele secou. E aí, agora eu vou colocar... Usar ele novamente pra colocar aqui o meu creme. Ó, gente. Eu tenho o costume de usar esse creme aqui. Ele é ótimo. Ele funciona mesmo. E aí, pessoal. Não se preocupe aí. Quando você colocar ele no vidro. Se ele ficar, assim, bem fininho. Não se preocupa, não. É por causa do óleo. Que ele vai derretendo e vai afinando o creme. Mas não tem nada, não. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Olha, pessoal. A gente já misturou. O selo do carneiro não dissolveu bem. Porque ele tá frio, né? E coalhado. Mas aí, pode deixar que ele vai... Quando... Com o tempo, uns dias, vai dissolver. Bem dissolvidendo aqui do frasco. E aí, é só pegar a colher. E colocar seu creme aqui. Recipiente que você escolheu. Olha aí, pessoal. O creme já tá pronto. Já coloquei aqui dentro do vidro. Então, assim, você... Deixa sempre um espaço pra você sacudir. A hora que você for usar. E eu garanto pra vocês. Você usar direitinho. Com uma semana, você estará livre de... Rachadura nos pés. Os pés sem aquele ressecamento. Sem aquela pele grossa. Faça que você vai adorar. Porque é muito bom, gente. Eu quero mandar um abraço pra todos vocês. Que acompanham aqui o nosso canal. Um abraço bem carinhoso. Que Deus abençoe cada um de vocês. A família de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.